Que miserável Teu homem Que sou o que me tornei Mendigo pão que antes Sobrava e que era meu No desapontamento A esperança Nasce E vivo O presente Independentemente Do que passou Pois Se tudo mudou Em Cristo Eu sou mais do que sou Pra trás Eu deixo O homem que foi E as casas Que eu construí Longe de ti Se tudo mudou Eu abro as elas Da embarcação Da esperança Que pela manhã Avistarei O porto onde Te encontrarei O porto onde Te encontrarei Como um refugiado Deixando Seu país Fugindo Pela noite Sem conseguir Dormir Confiando Confiando na Promessa Que o pranto Toma a noite Mas Logo vem O dia E gritos De alegria De alegria Decoarão Pois Se tudo mudou Em Cristo Eu sou Mais do que sou Pra trás Eu deixo O homem que fui E as casas Que eu construí Longe de ti Se tudo mudou Eu abro as elas Da embarcação Na esperança Que pela manhã Avistarei O porto onde Te encontrarei O porto onde Te encontrarei Te encontrarei O porto onde Se a chuva me alcançar O porto onde E terra firme Se tudo mudou E em Cristo eu sou mais do que sou Pra trás eu deixo o homem que fui E as casas que eu construí Longe de ti Se tudo mudou Eu abro as velas na invocação Na esperança que pela manhã Avistarei o porto onde te encontrarei O porto onde te encontrarei Longe de ti O porto onde te encontrarei O porto onde te encontrarei